Música Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot Warped Nesse episódio vamos fazer o time trial de todas as fases do quarto mundo Começando obviamente pela primeira e já caindo no buraco morrendo em menos de um segundo Não sei o que foi que me agarrou ali não, mas tudo bem Essa fase, pô, é uma tropilinha É só ter cuidado com fogo, espeto, negócio que é massa, buraco, jacaré, crocodilo e abismo Fora isso, o resto troca Abre, 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 abre Tá bom Tá bom Tá bom Quatro segundinhos Ah merda, achei que aquilo... Achei que aquilo iria me dar o negócio de volta, mas tudo bem Ah meu deus Vai, vai, vai querido Eita, baldeação Ah, dava tempo Só dava tempo que eu podia rir ao mesmo tempo, mas... Uh, desgraça, tá bom Um minuto ponto onze 11, um minuto ponto onze, negócio de ouro Uh, fase dezessete, humm... De avião é difícil, hein Mas pelo menos não preciso me preocupar com... Com as caixas agora Então é só acertar esses papelinhos, não são tão difíceis de acertar assim, ou aquele ali, se quiser acertar, essa é a hora. Ah, quebrou, pronto. Mas eu não peguei o negócio. Ah, aquele balão vermelho, eu tenho que atirar nele, aí começa a... a vontade de usar isso. Vou lançar aqui com medo. Não, não, não. Qual deles ele apontou? Vamos naquele ali primeiro que ele ia e depois já vamos na outra. Tá bom, muito bom. Foi. 50 segundos será que deu? Pelo menos o de azul? O de platina, mano? Caraca! Tá achando que tinha sido uma merda. Tudo bem, tudo bem, não vou reclamar. Agora a fase 18, Jetski novamente a... não lembro o nome dela. A creche. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Em princípio, tá tranquilo. Todos os baús de tempo eu peguei até agora. Vamos lá. A minha é meio estranho isso aqui, né? Mas tudo bem, eu acho que eu tô certo. Na verdade eu acho que eu tô indo bem bem. Muito bem 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 bem. Ah, não pode ser elogia não. É a humildade que faz isso quando aconteceria. Ah, não peguei os dois, tudo bem. Acontece. Vamos lá, vamos seguindo. Obrigado para o rapazobar. Vários, vários, vários apanhas. Vários segundos aí, a menos nessa contagem linda. Uh, uh, uh! Perdi 5 segundos ali, mas... Tudo bem, eu não perdi a vida. Muita emoção, cara! Ai meu deus do céu! Pô, abacalei muito nesse finalzinho. Foi? Foi! Agora adeus! Vamos lá, faltam mais duas fases aqui. Para concluir o quarto mundo. Outros Tiny Trails do quarto mundo. Vamos seguindo. Espera ai. Um, dois, três. É, eu apertei o botão errado. Eu fui muito besta. Vamos, vocês já. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. É, isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom, já tem mais uma proteção. Ah, acabou a fase. Uh, de ouro. É isso aí, caralho. Agora... Agora vamos lá para a quinta fase do quarto mundo. O último time trial desse episódio. Vamos lá. Putz, time trial desse edifício. Vai. Vou aguardar. Em qualquer momento que você fica aguardando uma fase de Time Trial, você já sente, mano, eu vou terminar essa fase com esses segundos a menos. É isso aqui que vai estar faltando para o passar. Para conseguir o negócio, né, o Ankh. Vamos lá, vamos lá, agora vai. Será que eu consigo atirar ali? Consigo! Pô, o tiro é bom, pega até debaixo d'água. Isso foi bonito, hein! Com a máscara eu estou aí morro afogado, né? É. Ah, mas a água não... Pô, eu que nem um besta aqui esperando a merda da água fugir e subir. Putz! Eu vou esperar. Vai, 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 vai! Será que foi? Foi! Foi! Por vinte milésimos eu acho, né? Não sei. Mas deve ter sido. Talvez tenha sido. Talvez tenha sido. Tenha sido. Não tenha ter sido. Mas enfim, é... Já concluí os... Mas enfim, acabei de concluir os cinco Time Trial do quarto mundo e no próximo episódio vou estar fazendo os cinco do quinto mundo, o último mundo. Depois disso vou fazer essa parada relacionada ao mundo secreto. Então é isso aí. Até o próximo episódio. É nóis!